Na Câmara Municipal de Governador Valadares foi realizada uma audiência pública que encerrou a etapa de debates antes da elaboração de um relatório final pela Comissão sobre a Emancipação do Campus da Universidade Federal de Juiz de Fora na cidade. O relatório será encaminhado à gestão superior em Juiz de Fora, dando condições à deflagração de nova etapa na condução da possibilidade do processo para emancipação. Participaram representantes do Poder Público, da Reitoria da UFJF, Comunidade Acadêmica e também o público em geral.